Fala galera do YouTube! Voltando aqui para mostrar para vocês minhas últimas aquisições de jogos que eu recebi Mas mais importante nesse vídeo do que mostrar as minhas últimas aquisições, são dois pacotes O que aconteceu? Quem já conhece isso aqui, eu fui taxado nos dois pacotes Esse eu recebi da PlayAsia e esse foi do Ebay E é até aí que eu quero fazer esse vídeo, mais até do que mostrar para vocês os novos jogos A agência que eu busco, os jogos quando eu sou taxado, as pessoas já me conhecem lá São sempre os mesmos três funcionários, é uma agência relativamente pequena E eu vou mais lá do que eu gostaria Infelizmente eu tenho algumas encomendas taxadas E eu tenho sempre que ir lá retirar e são sempre esses três funcionários Pois bem, quando eu estive lá hoje para pegar esses dois pacotes Um deles comentou já com o outro Não, avisa para ele das encomendas internacionais Ou seja, ele sabe que eu estou lá sempre pegando encomenda internacional E aí o que ele me avisou? A pessoa que me atendeu, ele falou A partir de semana que vem As encomendas que forem taxadas a partir de semana que vem, melhor dizendo O Correios também vai cobrar uma taxa O Correios vai passar a cobrar uma taxa de R$12,00 por cada pacote Ou seja, você além de já pagar os 60% para a Receita Federal Relativa ao valor da importação que você fez Você agora ainda vai ter que pagar mais R$12,00 para o Correios Aí eu fiquei meio puto, né? Assim, lógico, tratando educadamente O cara não tem nada a ver com isso Eu falei, vem cá, vocês estão me cobrando R$12,00 por quê? Vão passar a cobrar R$12,00 por quê? Eu vou pagar o boleto pela internet e vocês vão enviar para a minha casa a encomenda? Isso eu já pensando naquele novo sistema que deve ser implementado ano que vem pela Receita Aí não! Você vai ter que vir aqui ainda no site dos Correios Pegar a sua encomenda e eu pagar esses R$12,00 Eu falei, não, calma aí, então eu não estou entendendo Eu vou pagar R$12,00 a mais do que eu já pago para a Receita Que não é o Correios E vocês não vão fazer nada do que vocês já fazem hoje? É, pois é O Correios identificou que está tendo muito trabalho com o Encomenda Internacional E o Correios, ele só tem, entre aspas, custo Somos nós, atendendo E o Correio não ganhou R$1,00 A Receita não paga nenhuma taxa para os Correios Aí eu falei, tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? A Receita, então, teria que pagar algumas taxas para usar os serviços dos Correios Não eu, porque eu não estou tendo serviço nenhum dos Correios Eu tenho que buscar minhas encomendas Aí, assim, ficou meio lá uma discussão com o cara Mas é uma discussão que eu sabia que não ia levar nada Porque, realmente, o cara não tem culpa nenhuma O cara está aí apenas me atendendo Está fazendo o trabalho dele É super atencioso sempre comigo, né? Eu, apesar de estar puto aqui falando dessa maneira mais exaltada na hora Com o cara, também não fiquei exaltado, né? Não condiz com a minha pessoa Ficar com uma pessoa que não tem nada a ver Mas eu estou muito puto com a situação Estou muito puto com essa porra desse governo Ainda tem uma porra de Copa do Mundo Eu quero que a porra de Copa do Mundo se foda O país está um caos, é segurança, é tumulto Cada um, cara, não tem saúde, não tem educação, não tem nada Enfim, eu não gosto de usar muito meus vídeos para política, não Até porque eu não sou muito... É... Não condiz muito da minha personalidade ficar discutindo isso Eu acho que política, religião, sexo, cada um tem o seu Tem que respeitar Mas, cara, eu fico puto com esse tipo de coisa, né? Se me cobrassem esses 12 reais e entregassem a porra da encomenda na minha casa Olha, eu ainda iria assim, legal, beleza, justo Então eu tenho que continuar saindo da minha casa Pego o carro, vou a estacionamento, né? No meu caso, a agência não dá para ir a pé Estacionamento do shopping que a agência fica Caraca! Porra! 12 reais para quê, corrente? Para quê? Mas tudo bem Galera, voltando agora ao principal Foram duas encomendas, conforme eu comentei Uma da PlayAsia, que levou em torno de 30 dias Uma do eBay, que levou em torno de 45 dias, tá? Então, para variar um pouco Até porque são três jogos usados Mas são jogos que, na teoria, eu estou mais empolgado Eu vou mostrar o do eBay primeiro, tá? Então, aqui é a minha costumeira ferramenta A princípio, foram três jogos completos Então, isso é uma coisa que eu quero avaliar Três jogos de Xbox 360 Na verdade, eu comprei dois E comprando três dessa mesma pessoa Você ganhava um puta desconto Que praticamente um dos jogos aqui saiu de graça para mim Que o jogo já era barato E acabou saindo assim por 2 dólares Mais ou menos assim, tá? Então, quais são os jogos? Cara, um jogo Que eu não estou achando em muito lugar Para importar Então, tem na GameCore Mas esse na GameCore Ele é pau, né? E ele não roda em TSC Que é um RPG Que é o The Last Remnant Então, esse é um RPG também Até onde eu sei Falando em console É exclusivo do Xbox 360 Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui Olha Celular sempre resolve tocar na hora dos vídeos Já volto Então, desculpa aí, gente Voltando aqui Então A princípio Completo Então, são duas mídias Então, aqui é a mídia 1 Mídia 2 Vamos ver aqui a qualidade das mídias Perfeito A outra também Perfeito Manual Completinho Colorido Tá? Então, mais um RPG aí Para a minha coleção Também da Square Enix Aqui a capa Tá? Não falei Tá em perfeitas condições A única coisa que tem É que tem uma etiqueta Aqui, ó Que eu vou tirar Lógico Que ela vem dizendo Qual era o jogo Um código de barra Que é RC Melhor dizendo Provavelmente lá Pro controle da loja Então Um outro jogo Cara, é muito difícil De se achar É um jogo Que tá ficando aí Até assim Lá nos Estados Unidos Pelo que eu vejo O pessoal tem dificuldade De encontrar Que é o The Lord of the Rings The Battle for Mid-Earth 2 Eu tô botando Muito próximo da tela, né? Então É... Esse aqui Ele é Meio que um jogo De estratégia Né? Baseado em Lord of the Rings Aqui, estratégia Olha lá Também vem com a etiqueta Com o QRC Então com certeza É da loja Tá? A capa Tirando aqui Tem uma mancha escura Que creio que dá pra sair também Passando aqui Um produtinho depois Tá perfeito Completo o jogo Mídia 100% Aqui além do manual Veio um folder De Lord of the Rings E o manual Manual Preto e branco Fica difícil Mostrar assim pra vocês Ao contrário Tá? Então A princípio Perfeito Também Completo E aí O jogo que saiu Entre aspas De graça Foi um jogo Que eu já zerei ele todo Inclusive no Xbox 360 Mas eu não tinha Na minha coleção Que é o The Darkness Então a história É de quadrinhos Ela etiqueta Com o QRC Também Realmente é da loja Perfeita A caixa Esse tá Impecável Completo Conforme o vendedor Já falava isso No próprio ebay Mídia Excelente estado E manual Preto e branco Mais completo Então galera Tô muito feliz Principalmente Esses aqui Foram os dois jogos Que realmente Eu queria comprar Então com essa compra Aqui do ebay Três novos jogos Aí pra minha coleção De Xbox 360 Agora vamos abrir A encomenda Aqui da Playasia Aqui são dois jogos De De Playstation 3 Esse tá mais durinho Tá bem não? Beleza Agora tô abrindo Famoso desconto De Playasia Tá bem duro Então esse aqui Foi mais aproveitando Uma promoção lá Uma promoção Não lembro se foi Diária Semanal Mas comprei Hatched Clank Into the Nexus Era o único jogo Hatched Clank Que eu ainda não tinha Então Comprei pra completar Minha coleção Agora Não vem nem dizendo Que é região 1 Vem região all Aqui embaixo Nele Mas já a princípio Comprei região 1 Americana Tá novo Da Playasia Os dois jogos São novos A mídia tá solta Já deu pra sentir E o segundo jogo Que veio nessa encomenda Também taxada É o Um RPG Das guia D2 Com O soundtrack Então aqui atrás Tá o soundtrack Então esse eu vou abrir Porque senão Eu não consigo guardar O jogo direito Na minha No meu armário Mas ele vem aqui Antes de abrir É um exclusivo Pra Playstation também Dois riscos Mais uma arte impressa Mais grátis Dois DLCs Pra baixar na PSN Que expira Em 2013 Ou seja Já expirou Eu não vou conseguir baixar O DLC Vamos abrir esse aqui Cadê a faquinha? Aqui Então esse eu vou abrir Porque aqui ó Só pra vocês entenderem O que eu falei O soundtrack Tá bem aqui do lado Então não fica legal Quando eu for guardar O jogo No meu armário Então quando é assim Eu abro o jogo Mesmo que eu não O vá jogar direto Então vamos lá Então a arte impressa De Desguia 2 Bem legal Como se fosse um papel Assim de cartão Papel mais duro Tá? Isso aqui seria a parte De trás do jogo Só que ele vem Num papel solto Official Soundtrack Do jogo Então tô vendo aqui atrás Ele vem com 27 músicas oficiais Mais 13 músicas bônus Tá? Vamos abrir aqui pra vocês verem A arte de Desguia 2 Então são dois CDs De Soundtrack Então vamos puxar eles aqui Pra você também Esse é o oficial Assim vocês não conseguem ver Oficial Soundtrack E O negócio aqui A mídia saiu pro outro lado E Bônus Track Então E o jogo em si Região 1 Região Americana Tá? Aqui a capa atrás Deixa eu só ver aqui Mesmo o DLC tendo inspirado Não Ele não vem assim Então O disco Não vou nem tirar né Porque tá É zero Acabei de abrir Então tá perfeito Vamos ver como é que é o manual Desse aqui Todo preto e branco Porém bem Bem grosso o manual Tá caindo aqui na minha perna Bem grosso o manual Então galera Era isso Além de eu mostrar pra vocês As novas aquisições Eu queria muito fazer assim A crítica O comentário pra vocês Que o correio Tá mudando agora A maneira Então Todo mundo aí Que for taxado agora Vai ter que pagar Além de pagar o valor da receita Vai ter que pagar Uma taxa adicional De 12 reais Pro correio Por cada pacote Então infelizmente Não tem muito Que a gente possa fazer A gente vai ter que fazer isso Então desculpa Eu sei que tem um monte de gente Que acompanha o canal Só pra ver as coisas de videogame De vídeo Então vê um monte de reclamação Vê aí Um pouco indignado Mas faz parte do jogo De qualquer maneira Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço E aí E aí E aí E aí